Paredão dos flux tocando, né? Pode avisar que é putaria na favela Os amigos tá pedindo Vai mulher, mexe o bumbum Tá com fogo na xerega Dá virar cabelo salduta Tá com fogo na xerega Dá virar cabelo salduta Dá virar cabelo salduta Dá virar cabelo salduta Tá com fogo na xerega Dá virar cabelo salduta Dá virar cabelo salduta Dá virar cabelo salduta Dá virar cabelo salduta Vem, vem, gente, é algo, velho? Fata essa porra, vai! Nunca te ligar por cima do meu palco, todo vapor Todo vapor, todo vapor, todo vapor, todo vapor Todo vapor, todo vapor, todo vapor Todo vapor, todo vapor Far by technician Ah 2009 Ir ja kaza Tango no fogo na xeiega Abira cambaso na xeiega Abira cambaso na xeiega Szata xam porra de hual Obrigado.